A nossa plantação de grama, que é o André Barra pesado ali, ó. Olha o bicho meio subindo a montanha, tá? Dá um like aí, André, ó. Compartilhe. Brutão, tá, filho? E aí, Danilinho, como é que tá a maré aí, Danilinho? Como é que você tá sentindo ainda essa grama aí, velho? Só de boa, regalinha. Ó, que brilho. Hoje é dia de churrascão ainda, né? Ai, churrasco. Pão com carne? Pão com carne e Coca-Cola, velho. Carne com pão, né? É, tanto faz. Tem que ter mais carne do que pão. Nossa, eu vou comer carne até cansar. É igual o pessoal quando saiu do Egito, velho, velho. Tem cara que comer carne pra lá. Ei, GioGio! Cavalão! Cavalão!